Salve, eu sou o Elton, maestro da banda de Juiz de Fora, Minas Gerais. Eu e minha família, Emanuele e Magda, vamos fazer uma leitura do primeiro volume da obra. O dever é de fazer a propaganda deste conhecimento. O vivente que vive a favor de sua natureza vai sempre para a frente, se favorece em tudo. Tudo lhe corre em favor na sua vida. Deve ocorrer em prática a imunização racional, que é a principal coisa da natureza do vivente. É o ponto de salvação de todos. Portanto, o vivente sabendo dessas coisas todas e muitas coisas mais que a seguir vêm, não deve perder tempo para sofrer mais do que já tem sofrido. Pode vencer sempre, galgar todos os pontos desejados, não se compreendendo que deixe todos os ensinamentos que aqui são dados, para continuar com os males que sempre o afligiram. Todos que souberem, todos que lerem, todos que escutarem, devem ser propagandistas do que aqui conhecem, de bem para si e para o próximo, para todos os que conhecem e para os que desconhecem. Sim, todos procuram o bem e si mesmo, mas não sabem como encontrá-lo. E todos os que fizerem propaganda daquilo que conhecem e sabem para o bem do seu próximo, estão em falta grave, diminuindo o seu prestígio, perdendo o mérito para alcançar e serem contemplados de tudo o que necessitam, que imploram e desejam. É preciso que o vivente seja um fervoroso divulgador do que conhece, para salvar-se e salvar o próximo. O mérito do próprio vivente aumenta e tudo lhe cresce, tudo lhe reluz de bom e de bem para si. Se a propaganda fosse de mal, comprometeria, mas a propaganda é só de bem e só pode levar o vivente cada vez mais. É conversando amavelmente que o vivente se entende e, por isso, é dever de todos, muito delicadamente, fazer a divulgação desta obra em benefício próprio e de todos os viventes desse mundo. O vivente deve orientar todos aqueles que desconhecem o caminho para o seu bem e, para isso, devem ler, lerem para guardarem para si e para esclarecerem aos demais tudo de bem que agora é chegado. Pela obra Universo em Desencanto, tratem de semear o bem para colherem um bem muito maior ainda. Tratem de fazer a propaganda do bem para o próximo, que só benefícios terão. Quanto mais não seja, ao fazerem uma visita, depois de conversarem as frivolidades costumeiras, que benefício nenhum trazem, entrem com este assunto, o conhecimento da salvação eterna, da imunização racional, para o bem de todos e de si mesmos. Expliquem as verdades que aqui estão expostas, com a máxima delicadeza, conversando com calma, para atrair a atenção e a compreensão do próximo. O bem não é uma coisa para pôr-se em discussão, e sim uma forma de orientação que todos devem conhecer, porque todos o procuram no mundo. E o vivente que esforçar pela divulgação desta obra, chegará a um ponto jamais esperado, que nunca sonhou, em virtudes de sua obediência e persistência. Essa é uma propaganda de engrandecimento para todos. É a forma mais certa do vivente conhecer o seu verdadeiro natural. Não é religião, não é seita, nem doutrina, e por isso não ataca, não ofende e nem humilha. É um conhecimento do verdadeiro natural de todos, que não conheciam. Não interpretem como religião, pois muitas vezes por inocência começam a dizer rasneiras, quando se negam a deixar a sua religião para seguir outra. É preciso ver ao próximo que isso não é religião, é um conhecimento independente de qualquer doutrina ou seita. Não é espiritismo, é sim um conhecimento que interessa a todos. E gostaria de fazer salve. Eu gostaria de fazer um comentário a respeito dessa leitura, que é muito importante. A natureza está em fase de evolução. É muito importante as pessoas saberem que ela vem nos dando oportunidade e outros meios de propagandear o conhecimento dela. Então, como a rede social, as redes sociais estão aí nos dando oportunidade. e até uns dias atrás, semana passada, nos deu oportunidade de mostrar também o nosso trabalho e a divulgação da fase dela, que foi em um condomínio aqui, em Juiz de Fora. Foram poucas pessoas, mas que fizeram um trabalho muito, muito grande, apesar de nós estarmos no meio de uma guerra mundial contra o Covid-19. Mas é importante as pessoas lembrarem que o dever de fazer propaganda, sim, não devemos parar, não. Temos as redes sociais e outros meios que a natureza vai nos provando e nos dando para fazer essa propaganda. Eu gostaria de agradecer a direção e a todos os organizadores por nos darem a oportunidade de falar um pouquinho para vocês. Deixe-os conhecê-los. Valeu!